Olá meus filhos de fé, tudo bom? Hoje são quarta-feira dia 5 de fevereiro de 2020 às 6 horas e 54 minutos da manhã e o pai tá passando aqui pra mostrar que a gente tá finalizando o nosso trabalhinho de amarração, olha que trabalho mais lindo, olha que coisa mais linda pessoal, pra você aí que quer o seu amor de volta, entre em contato comigo pelo 021-99386-3234, forte abraço!